Música 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 Bom pessoal daquele bom negócio de estarmos aqui para mais um vídeo de Busca do Bado Perfeito 2 Deixem o like e inscrevam-se no canal porque no último episódio meus amigos o que aconteceu ai meu deus eu nem vos nem vos digo nada se vocês viram o último episódio vocês sabem do que eu estou a falar consegui juntar muito minério o que é bom portanto vamos pôr já isto a render eu diria vamos pôr aqui um pack de ferro a assar e outro pack de ferro também a assar porque hoje sim finalmente hoje vamos decorar a casa portanto é isso vamos fazer aqui alguma coisa fazer aqui algumas divisões e também trabalhar ali na parte de cima né aqui neste segundo andar está cheio de trochas inventar aqui umas uma iluminação etc etc certo para no próximo episódio nós já podermos trabalhar naquele bichinho ali portanto é isso subscrevam o canal já sabem cliquem aí em baixo o botãozinho e ativem o sininho se não quiserem perder um único episódio desta série que está ó top engraçado pelo menos está portanto é isso portanto hoje é ver o que é que eu posso fazer aqui eu aqui queria fazer um quarto e acho que vou fazer só o quarto mesmo aqui em cima acho que é só o mesmo quarto que eu vou fazer tipo aqui como se fosse uma varanda aqui por exemplo certo quarto com varanda vai ser isto tudo e ali em baixo vamos fazer tipo uma sala uma cozinha qualquer coisa qualquer coisa uma sala uma cozinha né portanto é isso eu vou agora só apanhar aqui umas comidinhas se calhar está feito tudo recolhido já posso pegar aqui destas batatas todas aqui e já assalas porque batata é bom e é fácil de plantar pronto e para comer é ótimo galinhas pronto até está a render mais ou menos mas quando eu tiver os 24 frangos ou 26 frangos já não me lembro que cabem ali opa acho que vai dar melhor ainda não é? obviamente ok tinha deixado aqui umas sementes pronto eu tenho aqui um monte de batatas também para assar ferro já tenho um pack aí está tenho um pack de ferro finalmente pá já as coisas já começam então a encaminhar-se direititas não é? estava complicado mas pronto vamos ao que interessa vamos às decorações e eu acho que tem o not enough items eu só tinha que é no O vamos aqui ver algumas decorações ah não sei o que é que eu fiz espero que não tenha feito nada de mal bom podemos fazer uma cozinha podemos fazer isto é caro betão ok eu apanhei muito clay ou eu perdi tudo aquele clay que eu tinha apanhado eu cheguei a... é foi quando eu morri não foi? ok o que eu tenho que fazer agora é por exemplo o garage remote porque eu perdi o meu então vamos já tratar disso preciso aqui de umas pepitas eu não sei se eu mandei as pepitas embora não mandei portanto era qualquer coisa assim não era? é só clicar também clica e faz pronto é isso pronto está aqui o garage remote assim pronto posso abrir o portão da garagem para arrejar aqui está nice vamos fazer uma caixinha de e-mail só para pôr bonito ali fora eu vi aqui umas caixinhas de e-mail e me recebo da fixe estas como é que se faz esta oak upgraded fence? ah ok é sticks e em vez de madeira normal é troncos eu acho que eu consigo fazer isso ok dá 12 mano não é demais? falta um baú vamos fazer um baú então um baú e assim oak mailbox vamos pôr aqui em frente a casa assim ó pum ó e aí está mailbox caixa de correio save encosta a caixa de correio dá para guardar aqui umas coisinhas ó aí está uma caixinha de correio aqui é da bonita ok temos frigideiras temos isto mas para isso eu preciso de obviamente clay mas onde é que esta malta veio? mas não estou soro bro cobarde porra tudo morto e não fiquei com uma pressagem porque quem matou o patrão foi o outro maluco bom eu como eu estava a dizer eu preciso de clay então vamos buscar uma pá fazer aqui uma pá e vou buscar alguma clay depois de eu ir dormir pronto vamos lá então rumo e buscar um bocadinho de clay e pronto cheguei aqui com um monte de clay uns peguezinhos espero que dê para alguma coisa não é? vamos por agora tipo ouro a assar se calhar e vamos continuar a ver essas coisas bom por exemplo este balcão de cozinha faz-se com betão e como é que se faz o betão? assa-se barro este barro é com quatro coisinhos e como é que se faz o betão? betão branco em pó que é areia e gravel como é que estou em termos de gravel? 56 não tenho assim tanta e areia? será que dá para alguma coisa? e em termos de corante? não há betão normal? isto é tudo tenho que escolher já é melhor eu escolher já como é que estou em termos de plantas? tenho aqui alguma planta vermelha ai a beterraba não dava corante também yeah boa ok então vamos fazer aqui algum betão o betão vermelho em pó é um pack e 48 eu acho que chega como dizem ora bem eu tenho lá tenho lá sim senhora vamos fazer aqui um bocadinho de lá dá para pintar lá? não me lembro se dava para pintar lá ou não dava para pintar sim senhora pronto tenho aqui 10 lanches deixa-me pegar aqui numa madeira boa vamos fazer já aqui um sofá uma da fixe ou dois sofás e já vamos começar a decorar aqui a sala ora bem isto vai ser uma espécie de sala logo à entrada vamos colocar aqui um sofázinho ó uma deiazinha de sofá grande sofá e ali uma televisão supostamente não sei se há televisões mas podemos fazer outro sofá mais um duplo sofá fazemos aqui um quadro e vai ser tipo a televisão entre aspas porque não tenho nenhuma televisão mano até calhar um bom assim mas para isso tinha que pôr o sofá mais para a direita ok não há problema ok o ouro acabou de assar vamos assar agora tipo aqui umas clases este pequezinho bomba vai assar sim senhora ali comendo estes carbões 824 não chega ainda pronto não interessa mete-se aqui carbão não é assim tão difícil de arranjar vamos começar já a fazer alguma coisa ou já a preparar começar a preparar alguma coisa para a sala é tudo dá para fazer velas desde quando mano é que são as belas bro what enquanto isto assa eu vou pegar nestes botões e vou transformá-los em botão normal não é? em cimento ok já tenho aqui algumas o que mais é que eu preciso? preciso de terra gota que já vou conseguir fazer aqui e que mais? ainda preciso mais ai é botão branco e é que não dá para tirar a cor dele ai as éses ai mas é que é tudo com botão branco bro e este é com terracota ai amena sério e é que não dá para fazer nada com aquilo ok como é que estamos em termos de comida? quase um pack de batata já portanto tá agora a ver se eu não faço as neiras põe em tudo branco e aqui ossos faz farinha faz corante corante aqui na ponta pronto o que quiser para fazer faz-se quase 3 packs top agora tenho que ir ali à rua partir pelo menos estes 40 agora sim vamos fazer essa banca vermelha vou ter que mover vou fazer 8 bancas vermelhas boa isto só sai com picareta de diamante? não digas isso aliás vou ter que fazer uma picareta de diamante isto já é para começar não é? aproveita e assim um gajo já faz isto isto não sai mesmo tenho que fazer mais umas ainda falta corante não serve por causa desse porra por falta de corante não bro se faz favor pronto está bom vou guardar estes counters noutro sítio pronto vou fazer agora aqui um baú para fazer aqui isto que são uns armários agora não sei se coloca aquilo aqui isto não sai velho isto é muito treinhar de não sair mas pronto ok eu tive uma ideia vou pôr aqui umas pedras acho que assim eu fico com stone vai assando não é assim que fixe e ali vou pôr um red counter para ficar parecido no caso exato para ficar pelo menos aqui certo vamos fazer então agora mais umas coisitas vamos pegar aqui no ferro ainda tenho um botão tenho um botão sim senhora vamos pegar então fazer aqui uma destas que me falta o balde e terracota vermelha para a terracota para pintar de vermelho tem que ser assim correto? correto falta um bom balde que se faz já é tranquilo vamos fazer aqui duas destas vamos colocá-la tipo alguns aqui preciso de um frigorífico agora pronto vamos pegar aqui no frigorífico ah tem frigorífico e congelador mano uou eu tenho que fazer aqui alguma coisa tenho acho que é estas coisas aqui não isto é de vanilla plus o Mr.Crayfish não tem nenhuma ferramenta como é que eu parto as coisas que eu faço do do Mr.Crayfish não parto? é isso? por acaso eu queria pegar isto e chegar lá à frente será que um pistão resolve o problema? quis-me que resolve não? ele não é por chance velho e pronto penso que supostamente a cozinha também já está feita pronto sala cozinha a dispensa ali dentro assim as janelas fechadas agora que tope tope se quiser abrir as janelas ou as preciadas na casa faço assim e passa mais luz vai dar nice pronto penso que deste piso de baixo falta pôr alguma coisa se vocês tiverem alguma ideia aí digam nos comentários ok? que eu não sei mesmo o pôr deste lado então digam aí nos comentários se tiverem alguma ideia fixe para pôr aqui bom eu já decorei mais ou menos o quarto só que agora tive uma ideia brilhante que foi? vou decorar mais aqui um pouquinho e vocês vão ver o que eu vou fazer mas cá fixe prometo vou precisar de madeira penso que é uma das coisas que está a faltar pronto tenho estes seis troncos que apanhei ali da da árvore que estava ali à bocada vamos fazer isto em baús pronto meus amigos este segundo piso vai ficar assim para já digam aí ideia já sabem do que por aqui do que por aqui aqui deem ideias ok? eu quero que vocês participem na série portanto aqui é o quarto pronto e aí está tenho aqui uma mozinha com dois armários ok? e trouxe pronto dois sofás de lado baixo para aqui e lá fica com dois também depois aqui tenho as camas eu posso bidramejar pronto aqui as camas com as mozinhas de cabeceira aqui tenho uma porta destas que abre e vem tirar o closet pois é um closet parece fácil né? e aí está e saímos daqui e pronto penso que por hoje em termos de decoração está tudo feito portanto espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o likezinho e próximo episódio vamos tratar então de encantar as nossas ferramentas vá fiquem bem até a próxima tchau tchau